Oi, galera! Bem-vindo ao Inglês, meu irmão! Hoje eu tenho um vídeo rápido. Primeiro, eu tenho que agradecer meu amigo Anderson, em Petrolina, Pernambuco, para me ajudar com os exemplos em português. Então, valeu e saudades! Então, vou falar sobre como pode traduzir a frase não tenho condições em inglês. É muito difícil, é muito complicado, porque tem vários, vários jeitos de traduzir não tenho condições. Mas eu vou falar hoje especificamente sobre condições financeiras, de quando você quer expressar que você não tem grana para fazer alguma coisa. Eu vi muitos dos meus alunos falarem I don't have conditions. E, infelizmente, isso é só meio estranho em inglês. Então, eu vou falar de como muitas pessoas nos Estados Unidos expressam essa mesma ideia de que eles não têm condições para fazer alguma coisa. Então, primeiro exemplo. Ai, galera! Eu não tenho condições de sair hoje à noite. Poxa! Em inglês. Oh, you guys, I don't have enough money to go out tonight. Jeez. Oh. Oh, you guys, I don't have the money to go out tonight. Outro exemplo. Se eu tivesse condições, eu estudaria na África. Em inglês pode dizer If I had enough money, I would study in África. Ou If I had the money, I would study in África. Ou Outro exemplo que é muito comum. If I could afford it, I would study in África. Esse afford it é muito bom também. Último exemplo. Ai, não! O ano passado, eu não tive condições de ir ao Rock in Rio. Foi muito triste. Em inglês. No, last year, I didn't have enough money to go to Rock in Rio. It was really sad. Oh. No, last year, I didn't have the money to go to Rock in Rio. It was sad. Or. No, last year, I couldn't afford to go to Rock in Rio. It was really sad. Lembre que esse vídeo é só para o contexto de expressar que você não tem dinheiro. Então, por exemplo, se você quer dizer Ai, eu tô muito cansada. Eu não tenho condições de dirigir. É outra tradução. E não vou falar sobre isso hoje porque o vídeo vai ser curto. Tá bom, galera? Então, obrigada. Deixa um comentário, uma recomendação. Corrige meu português, por favor. E bem-vindo a todos os novos seguidores. Obrigada. Tchau, tchau. E aí Oh Inglês, meu irmão E aí